Arremesso dos três pontos. Tom ou técnica? Muito provavelmente as duas coisas. Quase sempre os times de basquete tem um ou outro jogador que se destaca neste fundamento. Afinal de contas, é uma distância de 6,75 metros da linha até a cesta. No basquete norte-americano, a famosa NBA, alguns jogadores entraram para a história justamente pelos acertos. Um deles é o lendário Reggie Miller, que por vários anos defendeu o Indiana Pacers. Hoje em dia temos Ray Allen, do Boston Celtics, que recentemente tornou-se o maior arremessador de três pontos da história da liga americana. No Brasil, não tem como esquecer do Monsanto Oscar Schmidt. Dos 47 mil pontos que marcou na carreira, mais de 30 mil foram de arremessos dos três pontos. Hoje em nosso país, o grande calibre é Marcelinho Machado do Flamengo. O ala rubro-negro tem um aproveitamento extraordinário, quase sempre implodindo as defesas adversárias. Aqui na Wiener Limeira, o dominicano Ronald Ramon é o cara. O armador tem mais de 50% de aproveitamento em seus arremessos de três pontos no jogo. Não é à toa que tornou-se o maior ídolo da torcida. E na imprensa? Vamos desafiar você, telespectador do Segundo Esportiva. Primeiro, vamos lembrar a performance de Vitor Benitti tentando entrar no jogo das estrelas. Veja em dez arremessos, quanto ele acertou no volucato. Agora veja a minha performance em dez arremessos de três. Um monte de um. Boa garoto. E não existe corte. Ouça quem está gravando. Dois. Quase. Aê, três de quatro. Aê, moleque. Cinco de sete. Seis de oito. Vixe. Sete de nove. Para finalizar. Fui bem, não? Acertei oito de dez arremessos dos três pontos. O desafio é simples. Treine muito. Mas muito mesmo. Se acertar nove de dez arremessos de três, mande o vídeo para a Gazeta de Limeira e concorra a prêmios. Você pode também enviar o vídeo para o endereço eletrônico edimar.gazetadelimeira.com.br Temos uma equipe para analisar se houve montagem ou corte. Participe desta também. Só não vale ser jogador de verdade. Temos uma equipe para analisar o vídeo 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 para analisar o vídeo.